Tá aí né galera, a cidade de Catipé E aí domingo, tranquilo Quem acompanha aí o canal, vê aí que nas gravações aí Dia de semana aí tem dia aí que aqui tá um furdunço danado Tá aí o terminal rodoviário ali, né, a fila As lojas americanas Aqui ó, o furdunço mínimo é aqui ó Teve um dia aí ó, que eu ia me enroscando com o cara da van aqui ó O cara dando ré Olha ó, tá vendo? Aqui tem que ter cuidado e paciência, tá vendo? Tá vendo? Fazer igual no desenho do XV lá que a vampira fala Deve ser uma liquidação Aí ó Dá bem assim ó O pessoal também aqui, ele não é folgado, né Vira aí, vai embora, tenta te desenrolar também, né Tem lugar aí que a gente sabe que o pessoal fica procurando confusão, né O cara fica te afrontando Opa meu irmão, vai que vir O irmão de profissão, mais um guerreiro, né Então tá aí, né pessoal, Cateteia, né Aí ó, cidade praticamente dentro da serra, né